Só que agora nós vamos falar de um assunto, Tássio, indigesto, não é? Um assunto polêmico, um assunto que até por conta dos desobramentos jurídicos ainda é pauta do dia recorrentemente e que agora completa o ano. Aqueles atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro do ano passado lá em Brasília, na sede dos três poderes, ataques ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ataques ao Palácio do Planalto e ataques à sede do Supremo Tribunal Federal. O Brasil inteiro acompanhou, o mundo todo acompanhou, logo após a posse do presidente Lula na eleição onde o Brasil saiu dividido e hoje, um ano depois, Tássio, o que aconteceu lá repercute, ainda é motivo de debate, inclusive no Piauí. Boa tarde, seja bem-vindo. É verdade. Boa tarde a você, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu diria, Douglas, que é uma ferida que ainda se mantém aberta na nossa democracia, no nosso sistema democrático de direito e hoje nós tivemos várias falas, várias representações de políticos do Piauí que se pronunciaram ao longo do dia. O ministro Wellington Dias, por exemplo, classificou como o maior ataque à democracia desde que ela foi instituída no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, deputados federais. O governador Rafael Fonteles também se manifestou, inclusive governador este que está em Brasília, onde daqui a pouco começa um ato de defesa da democracia e do direito, do Estado de Direito. E também nós tivemos posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários. O senador Ciro Nogueira, por exemplo, se pronunciou contra esse ato, criticou a realização de um ato para lembrar o 8 de janeiro. E hoje pela manhã, Douglas, nós estivemos conversando com o secretário de Planejamento, o Austin Bonfim, que é filiado ao PSB, que avaliou o cenário político após o 8 de janeiro. Também falou sobre a questão do ataque à democracia e revelou, Douglas, que o cenário de estabilidade política e de união que se construiu após o 8 de janeiro acabou beneficiando o Piauí e outros estados brasileiros com a estabilidade econômica maior. Vamos ouvir o que ele disse. É um dia simbólico pelo lado negativo, um dia em que nossa democracia esteve em risco. Lembrar isso a cada ano reforça o nosso compromisso democrático com o sistema político, com o sistema decisório de políticas públicas do país. E, para ser bastante claro, de alguma forma nós tivemos um ano muito bom do ponto de vista da economia. A inflação voltou para um patamar mais civilizado, ela basicamente caiu a metade de 2022 para 2023. Nós tivemos um valor de crescimento econômico maior do que o projetado no início do ano. Tivemos um ano muito bom, nós estamos com a menor taxa de desemprego dos últimos 7, 8 anos. O grande ponto que eu chamaria a atenção é só esse sofrimento, digamos assim, que a gente vem passando em relação ao fundo de participação estadual. Essas questões ainda não chegaram no fundo de participação estadual. Isso faz com que o governo do Estado tenha que ter, como ele representa mais de 50% das receitas próprias do Estado, faz com que o Estado tenha que tomar medidas, como a redução dos valores dos cargos comissionados, que estava projetado para terminar agora em janeiro e foi prorrogada por mais 4 meses, até que a gente tenha uma clareza dessas questões todas. Então ouvimos aí o secretário de Planejamento falando sobre a repercussão econômica deste cenário de estabilidade após o 8 de janeiro. Se o amigo de casa se lembrar, nós tivemos no início de janeiro do ano passado uma turbulência muito grande econômica, os mercados reagiram muito mal aos atos, tivemos uma elevação considerável no dólar, a Bolsa registrando uma queda, mas após essa situação nós tivemos um cenário de estabilidade e nós também, Douglas, publicamos no jornal O Dia um balanço dos dois piauienses que chegaram a ser presos. Hoje já estão em liberdade, mais de 2 mil pessoas foram presas por causa desses atos do último dia 8 de janeiro, destas 66 ainda estão detidas e as outras estão em liberdade. Os suspeitos seguem sendo julgados, a situação jurídica segue se desenrolando, mas como eu disse, a cúpula política piauiense participará agora há pouco desse ato que ocorre na Praça dos Três Poderes em Brasília, um ato de defesa classificado como um ato de defesa da democracia e do Estado de Direito. Como eu disse, o governador Rafael Fonteles, o ministro Elton Dias e deputados federais deverão participar deste ato em Brasília, um ato que se não é motivo de comemoração, não tem qualquer sinal de ser algo positivo, já que nós estamos lembrando de um cenário muito complicado que o país viveu, serve para evocar a importância que tem a democracia, a importância que tem esse Estado democrático que vem sendo defendido após esse cenário do ano passado. Mas muita gente comentando, Cordeiro, nesta segunda-feira, um ano destes atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu alguns dias uma entrevista à revista Veja, mas a entrevista está-se em vídeo, né? Claro, depois transformou-se em reportagem no site da Veja e depois na revista, mas uma entrevista em vídeo, que foi gravada com o ministro Alexandre de Moraes, ele falou detalhes sobre o que aconteceu, como ele estava na França, estava em Paris, tinha chegado em Paris, estava no hotel, estava de férias, quando recebeu uma ligação, me parece que da então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, depois ele ligou para o ministro, então ministro da Justiça, Flávio Dino, para saber mais detalhes, enfim, daí ele depois voltou e a gente já sabe o que ocorreu depois. O que me chamou muita atenção na fala do ministro Alexandre de Moraes, é que você pode ter todos os questionamentos possíveis, é livre para você, enfim, livre que eu digo para ter sua opinião, ah, o inquérito, esse inquérito é constitucional, é inconstitucional, enfim, essa é uma outra discussão, que a gente pode ter essa outra discussão, não tem nenhum problema. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, as ameaças diretas aos ministros, ameaças que eu digo, ameaças, não são ameaças veladas, não, são ameaças explícitas, públicas, públicas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Que ainda é, né, presidente do TSE, né, Douglas? Que era presidente do TSE, exatamente, na época da eleição. Isso é inadmissível, não só em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, como é inadmissível em relação a qualquer cidadão brasileiro. Você faz ameaça de morte e vai matar o ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, ele disse isso claramente, tem lá provas no inquérito, investigação da Polícia Federal, na investigação da PGR, da Procuradoria Geral da República, e detalhe, ele disse isso na entrevista, o ministro Alexandre de Moraes, ameaças às filhas do ministro, inclusive ameaças de cunho sexual. Quer dizer, isso é um absurdo, é inadmissível, é impensável isso, para pessoas que, por exemplo, fizeram isso, de forma como disse o TAS Pública, que ao mesmo tempo participaram dos atos antidemocráticos, e ainda tem algumas pessoas que dizem, olha, tem que maneirar, não pode... Mas vem cá, que tipo de liberdade de expressão é essa, Tássio? Que eu posso ir numa rede social e ameaçar de morte o TAS? Não existe, as liberdades individuais, elas só podem existir, e só podem ser evocadas quando elas não culminam em crime. Quando a liberdade individual não tem como consequência o cometimento de um crime, ela pode ser evocada, você pode dizer, olha, eu estou na minha liberdade individual, no meu direito à liberdade de expressão, mas a partir do momento que a liberdade de expressão termina numa ameaça de morte, numa ameaça de violência sexual, numa ameaça contra a democracia, o regime democrático, não é liberdade individual, ela não prevalece. E só para finalizar esse ponto aí, na mesma entrevista, o ministro Alexandre Moraes deixou muito claro, que as redes sociais vão ser monitoradas, e só o fato de comemorar os atos do dia 8 de janeiro é cometimento de crime. É, a investigação ela segue, né? Segue. Muita gente segue sendo investigada, curiosamente se desenvolveu essa batalha de narrativas, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que teria sido uma ação da esquerda para tentar criar uma narrativa favorável a ela, né? Nós tivemos até uma CPI no Senado, né? Que convocou o ex-ministro Flávio Dino para prestar esclarecimentos. Então, eu acho, Douglas, que quanto mais a gente falar, a gente colocar esses atos em evidência, é importante para a democracia, né? Sem politizar lado A, lado B, mas é importante discutir o sistema democrático, porque foi um ato que feriu duramente a democracia, e como eu disse, a ferida ainda está aberta, né? Preciso deixar bem claro que qualquer brasileiro, seja ele de direita, de esquerda, de centro, ele não pode agir contra a Constituição Federal, contra os poderes estabelecidos pela Constituição. Se eu não concordo com o resultado da urna, eu vou buscar trabalhar para daqui a quatro anos eleger um outro candidato, né? Se eu não concordo com a atuação de um ministro do STF por algum motivo, eu vou expor dentro do regime legal os meus pontos contrários a ele. Agora, como você disse, ameaçar de morte, ameaçar de agressão, é um crime, e eu diria que esse 8 de janeiro ficou marcado na nossa história, e por isso os políticos hoje, quase todos, falando a respeito.